Olha pra aqui, ó, igualzinho, ó. Tá vendo igualzinho, X-Racer, não é isso? DX-Racer, não é isso? É, olha só, gamer. Aí sim, Renato. Oi, tudo bem? Eu sou de outra geração, eu geralmente não autorizo porra nenhuma, eu não autorizo nada no meu celular, eu não autorizo como é que chama, negócio de câmera, nem nada disso, vocês são foda, hein? Porra, me fizeram ter esses filhos da puta do Zuckerberg, ouvir minha conversa porra toda, né? Eu sou de outra geração, Lorena. Porra, porra. A nossa diferença de idade parece pequena, mas Maria tava grávida com 13 anos, né? Tipo, porra, foi outro mundo, né? Tranquilo, tranquilo. Ó, acho que tem um eco lá. Resolvi, matei o negócio aqui. Beleza. Pronto. Eu prometo, eu prometo que eu vou criar uma conta no YouTube. A gente fazer as lives lá. Você viu o casamento do Hitendandi? Rapaz, ali deve ter sido o Bitcoin pra caralho, viu? Você viu os vídeos do Daia Itália? Rapaz, que negócio top, hein? Hein? Você viu aquilo ali? Um sonho. Um sonho. Porra, pelo amor de Deus, hein? Será que ele que pagou a porra ou ele empurrou no sogro aquilo ali? Você acha que botou o sogro pra comprar Bitcoin uns anos antes, não é isso? Não sei. Eu conheço vários casos, inclusive, de gente. Eu conheço um caso de um cara que disse que só ia casar com a mulher, só ia fazer festa quando o Bitcoin batesse 10 mil dólares. Porra, teve um casamento lá em Minas. Porra, de 500 pessoas. Vai vender tu Bitcoin? Claro que não. Inclusive, não, eu já vi caso do cara dar Bitcoin pra mulher. Isso aqui aconteceu em Salvador também. Do cara dar Bitcoin e dizer assim, no dia que esse Bitcoin pagar a festa que você quiser e te casa. E aí a mulher aparecer com aliança e diz, ó, já comprei 05, já saiu. Você me dê essa aliança aqui, não é isso ou não? Hein? É uma estratégia boa, hein? É uma estratégia boa. A mulher inventada de casamento de 50 mil, de 100 mil, de meio milhão de reais. Você dá um décimo de Bitcoin e ela diz, ó, no dia que esse dinheiro pagar a gente casa, não é isso ou não? Hein? Boa, tática. Boa, tática. Você faria isso? O quê? De dizer a mulher que eu só vou casar com ela quando a gente tiver condição financeira? Isso não é lógico, não? Não, pra vender Bitcoin. É, o ideal é quando ela tá aliança. Vai vender Bitcoin pra casar? Pra dar de comer pros outros? É, no futuro a gente, ninguém vai precisar vender Bitcoin pra nada. Eu acredito que esquemas como esse da Rispa, quando, eu acredito que esquemas colateralizados com sintético, fora do Legacy, vão ser infraestrutura básica dessa era. Eu acho que daqui a dois ou três anos a gente vai ter esquemas aí que ninguém nunca mais vai ter que comprar nenhum Bitcoin. Se você conseguir ter, sei lá, 50, 100 vezes o seu consumo anual em Bitcoin, você vai poder se alavancar em fiat podres, como o Guarani, né? Guarani que chama aí, na sua roça, como o Guarani, como o Real, você vai se endividar eternamente. Eu, inclusive, não sei se você teve a oportunidade de ouvir a conversa que eu tive com o João Grilo ontem. O cara, ele explicava, ele nem entendia. Digo, não, mas como é que você vai ter que pagar no final? Digo, não vai ter final. O final é o Real morrer. O final é quando o Guarani não existe mais. Você tem uma dívida, que seu principal aumenta mais do que a dívida, você vai empurrar até a barriga, até a porra da fiat não existe mais, né? A etapa aqui, quando a financiar, a financiarização, ficar completa, não precisar nem ficar... Como já fizeram várias vezes, né? Só criando a moeda e pronto. Hugo Stein, isso foi o homem mais rico da Alemanha, 90 anos atrás. Porra, isso foi 20 anos antes do nazista, porra. A República de Weimar, os caras ficando bilionário, comprando fábrica de sapato e pagando três caixas de sapato quatro anos depois. E os caras ainda não entendem até hoje, né? Pois é, Renato. Nos conta aqui, o pessoal quer saber como que você conheceu o Bitcoin. Conta aí a tua história. Como que você se conheceu nesse mundo. Atualmente, eu não recomendo pessoalmente nenhum material do Uric. Naquele esquema do funil, o Uric é uma coisa mais genérica, né? Isso que o cara é um faria limer e tal. Aí o cara começa a entrar no rabbit hole, ele começa a acompanhar criptomaníacos, depois ele começa a entrar em sites como o seu, né? Isso, live coins. Aí depois ele vai pra Bitcoinheiros. Se ele for mais ainda pro underground, é que ele vai me descobrir, né? Não é isso, Lorena? Tipo, o negócio do funil que chama na produção de conteúdo. O Uric é o primeiro contato da maioria das pessoas com Bitcoin. Eu já sabia que existia juros negativos desde 2009, 2008. Eu já estava entendendo todos esses problemas. Você sempre estudou economia, então? Isso, eu fiz doutorado em finanças há 10 anos atrás. Eu fiz em 2012, 2013. Eu era bolsista da Comissão Europeia em Análise Econômica. Eu estudei em Hamburgo, em Rotterdam. Eu tive bolsa pra conhecer nobres em Chicago. Tipo, eu fiz a carreira acadêmica completa. Eu fui professor de Universidade Federal. Isso há mais de 10 anos atrás. Eu fiz... Aí tá vendo como não aparenta a idade que eu tenho, não é isso? Não, eu pareço muito jovem. Eu sei que o Renato é uma enciclopédia humana. Eu não aparento a idade que eu tenho, mas eu podia ser seu pai, não é isso? Se eu tivesse... Da idade que eu comecei a aprontar, não é isso? Eu já podia ser seu pai, mas por pouco, não é? Sim, mas voltando. O como é que chama? Eu já tinha a carreira acadêmica consolidada antes. Eu entendia que o Brasil era um estado de exceção. Em 2011, 2012, dizia que não tinha legalidade. Aí eu fui estudar, por exemplo, essas pessoas que estão na rua aí. Querendo que a putinha do PT, que o maior traidor e covarde dos 500 anos, Bolsonaro, salve o país, elas não entendem nada de teoria dos jogos. Eles estão ouvindo pessoas que não têm nenhuma formação em política pública, que não têm nenhuma formação em relação política, em militar, história, nada. Nenhum país de exceção, nenhum, nunca houve o acaso que ele se regenerasse organicamente dentro das suas próprias instituições. Em um estado de exceção, as únicas coisas que você pode fazer é se submeter ao terror e à miséria, votar com armas, fazer guerra, ou votar com os pés. Votar com os pés antigamente era muito mais caro, era migrar. E foi o que nossos ancestrais fizeram. A não ser que você tenha 100% de sangue índia, algum ancestral seu fugiu pra cá, não é isso? Nossos ancestrais todos fugiram pra cá. Todos eles fugiram. Hoje votar com o pé é muito mais fácil, basta comprar Bitcoin. E se tudo desmoronar em volta, melhor ainda que você vai ser um milionário supremo, vai pagar alguns satoshis pro cara entregar a virgindade da filha dele, e você fazer homenagem com a esposa dele, não é isso? O cara, graças a Deus, você tá dando uma caloria pra família dele, e não morrer de fome, né? É. Na verdade, a gente tava conversando disso com o Alan, da situação do Brasil. Então, quando o Bitcoin apareceu, digamos assim, você tá falando que desde antes você já estava estudando. Então, foi bem no começo que você descobriu o Bitcoin, né? Você percebeu a importância dele, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin foi em 2012, 2013. Todo mundo que já era de informática que eu perguntava, me explicava errado. Falava que tinha uma loteria na internet, que você deixava o seu computador ligado e ganhava. Explicava uma parra que não tinha nada a ver com o que era Bitcoin, e eu deixei pra lá. A melhorar, né? Não, todo mundo que eu perguntava o que era Bitcoin em 2012, 2013, me explicava tudo errado. Quando eu entrava no... Se eu entrasse na internet, eu olhava Bitcoin Ray. Só tinha pirâmide de merda. Eu digo, porra, isso é desgraça, isso é um golpe, né? Isso é um esquema de golpe. Se você deixa o seu computador ligado e ganha, isso não vale nada, né? Aí, eu só comecei a entender isso de verdade. Depois, no início de 2014, eu li um texto de Uri, que inclusive tem no Instituto Rota, até hoje, mas que tava no InfoMoney, explicando o juro negativo, o que os governos iam ter políticas de proibir moeda física, proibir ouro, prata, pra restringir isso, que isso era uma maneira essencial de impor o juro negativo. Porque os governos, eles não conseguem pagar seu custo com seus tributos. Nenhum governo do mundo, todos eles, precisam apelar pra aumento de emissão de moeda e pra aumento de dívida. E o governo só consegue aumentar a dívida, reduzindo o custo da dívida. Por isso que nenhum governo vai aumentar o juro real nunca. Se ele aumentar o juro, vai ser nominal. Ele vai aumentar a inflação, em termos nominais, caiu o custo. E é por isso que as pessoas que se endividam, até endividamento imobiliário, as pessoas que se endividam em Fiat, por exemplo, Michael Saylor, por exemplo, você, como a gente mencionou no livro várias vezes, chegar pro seu pai e sua mãe e financiar o nome de um irmão ou imóvel dos pais, além de economizar, como é que chama, imposto de morte, além de economizar briga de inventário, além de economizar qualquer discussão posterior, tudo isso, você pega patrimônio que tá parado, que não tem nenhuma finalidade nenhuma, e bota pra trabalhar pra você, fazendo o quê? Alavancagem sem nenhuma chance de chamada de margem, não é isso? Inclusive no livro a gente explica que todo esse fenômeno que o Estado se expande, que é chamado a lei de Wagner, que o Estado tende a crescer em riqueza e poder, e o Estado só chega a diminuir quando o resto da sociedade toda diminui junto, que é o que vai acontecer na Venezuela, o que acontece também na Coreia do Norte, e todos esses países sucessivamente vão acontecendo esse declínio societal, como já aconteceu em Roma, em Esparta, a história mesmo mostra toda essa... como é que vem, como é que vem, toda essa decadência. E aí no livro a gente deixa tudo explicadinho como é que isso funciona. É, me fala um pouco sobre o livro também, como que vocês se conheceram e como que surgiu a ideia de fazer esse livro aí? Conheceu, foi no grupo de WhatsApp, logo no início, lá em 2015, que foi em 2015, que antes dos grupos de WhatsApp, ainda o pessoal não ficasse lutando por vagas, onde era tudo mato lá. Aí a gente já tinha... Todas as discussões eram todas feitas por grupo de WhatsApp, antes de vir para Twitter, Facebook, todas essas questões aí. E aí a partir daí, eu conheci o Renato, eu disse para ele que a gente queria fazer algum projeto junto, só que a gente não sabia ainda o que era. A gente teve a ideia de escrever um... acho que foi um blog, alguma coisa assim. Só que a gente viu também que tem um monte de gente já fazendo um blog, a gente queria ver o material que durasse. Aí teve a ideia do livro. A primeira ideia do livro foi algo bem simplório, aí depois começou a crescer para algo mais... tanto é que o primeiro nome do livro era Bitcoin para quem tem pressa. Só que isso aí fazendo uma espécie de guia é meio... não é durável no tempo. A gente aí pensou na ideia do livro, que o livro é durável no tempo. Principalmente na... as pessoas consumindo tanto na versão Kindle quanto na versão física. As ideias que tem ali, elas seriam mais atemporais. Aí faríamos só algumas atualizações específicas. porque a cada ano no Bitcoin são como se fosse 10 anos de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Muito rápido, né? E nesse livro não só tem explicação técnica, mas também engloba vários fatores, inclusive eventos do mercado, né? Acho que adicionaram bastante coisa agora nessa edição. E se vocês quiserem falar mais sobre isso também. Tipo, como esse livro pode ajudar quem está inicializando nesse mundo de cripto, quem está começando a estudar sobre Bitcoin e para quem já está dentro também, como esse livro pode ajudar as pessoas. É, em muitos aspectos, Lorena, em muitos aspectos, muitas pessoas que entendem mais de Bitcoin do que a gente podem se beneficiar muito com o livro. A gente trata de vários exemplos de pessoas que tiveram um papel fundamental, pessoas de primeira geração que tiveram milhares de Bitcoins e desperdiçaram porque não tinham conhecimentos fundamentais. O nosso livro não é só sobre Bitcoin. Tem muitos outros livros que tratam tecnicamente muito mais do que o nosso. O Master em Bitcoin você vai entender 50 vezes mais de programação. O The Fiat Standard, o The Bitcoin Standard, você vai entender 50 vezes mais de história monetária. Nosso livro é para mostrar as pessoas que existe uma guerra, uma guerra total, uma guerra de extermínio. E a gente vai mostrar quem é o inimigo, quem são os amigos e qual é a arma. Qual é a arma que o Bitcoin, qual é a guerra que o Bitcoin é a arma. Se você não souber disso, por exemplo, a grande comunidade de Facebook, ele era de um gordinho que deu para um criminoso comunista. Ou seja, o cara teve milhares de Bitcoins, perdeu tudo porque não entendia o que era Bitcoin. A maioria das pessoas da primeira geração não entendiam o que era Bitcoin, não entendiam a finalidade dele. Até hoje, os grandes empreendedores, os caras da BIPA, da Fox, você senta para conversar com os caras, eles não entendem a maioria das partes da política de gíria social. Eles não entendem que existe uma política oficial de subversão, de infiltração, de convencer a mulher a se comportar com o homem, de convencer o homem a se comportar com a mulher, de convencer as pessoas a não ter filhos, a não ter família estruturada, a ter valores que facilitam a escravização deles. O estímulo, por exemplo, a viadagem, a zoofilia, a putaria, isso é um elemento essencial para a manutenção de escravidão há milhares de anos. Os romanos tinham sistemas de orgia obrigatória. Se você sabe quem é seu pai e sua mãe, você morreria por algumas pessoas. Se você sabe quem é seu filho, você morreria para aquele menino não ser castrado, não ser mandado para o brega. Na hora que você sabe quem é seu pai e sua mãe, você sabe quem você é. Você passa a ter um sistema de proteção social que dificulta demais você ser escravo. E se você tiver uma família numerosa, pior ainda, porque você tem mais pessoas que morreriam por você, tem mais pessoas que cuidariam de você. Para você depender do Estado exclusivamente, para o Estado ser seu gigolô e seu provedor e seu protetor, o essencial é que você não tenha família, que você não tenha irmãos, que você não tenha uma rede de contatos, de confiança, que você não tenha pessoas que lhe ajudem. É exatamente isso que o livro trata. Quais são os valores de hoje, de onde eles vêm e quais vão ser os valores quando, por exemplo, a popularidade passar a ser um passivo, as pessoas reconhecerem que a privacidade, as pessoas reconhecerem que, por exemplo, a reputação vão passar a ser valores superiores nesse novo mundo.